Um comboio sobrelotado esteve parado na linha de Sintra mais de uma hora. Houve pessoas a forçar as portas e a saltar para a linha. A CP já abriu uma avaliação interna ao incidente. As imagens são da estação de comboios em Sente Rios, em Lisboa. Um comboio sobrelotado com pessoas a tentar forçar a entrada. O comboio acabou por partir, mas a situação ficou descontrolada ainda antes da chegada à estação de Benfica. Foi acionado o travão de emergência porque alguns passageiros começaram a sentir-se mal devido ao elevado número de pessoas nas carruagens. Uma das passageiras teve um ataque de ansiedade, foi retirada do local, assistida e encaminhada para o hospital de Santa Maria. As pessoas acabaram por forçar as portas, saltaram para a linha e começaram a caminhar pelo caminho de ferro. A PSP foi chamada ao local e ajudou no encaminhamento dos passageiros. A circulação esteve interrompida mais de uma hora, tendo sido depois retomada. A CP já abriu uma averiguação interna ao incidente. Em comunicado, a empresa pediu desculpa aos passageiros e esclareceu que este comboio estava previsto nos serviços mínimos decretados para a greve de quarta-feira e que circulava com atraso de 45 minutos em consequência do auxílio prestado a passageiros na viagem anterior. Já o coordenador do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários das Infraestruturas e Afins, António Salvato, considerou que o incidente poderia ter acontecido em qualquer altura devido à falta de oferta. Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a uma greve que termina hoje, um protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a infraestruturas de Portugal. Assim como nos restantes dias, esta quinta-feira a adesão à paralisação é elevada. Até às oito da manhã foram suprimidos 145 comboios, cerca de 58%.